Música Clima de Copa do Mundo aqui em Curitiba, mas para que os turistas saibam aonde estão acontecendo festas como essa para assistir os jogos da Copa do Mundo, a Secretaria de Turismo preparou um projeto especial para os turistas quem vai explicar isso melhor para a gente é a diretora de turismo da cidade, Cristiane Santos Olá Cristiane, explica para a gente como é que funciona esse projeto Então, além dos oito postos de informações turísticas que a cidade já tem para atender os turistas nós fizemos uma parceria com a Brasel, que é a Associação dos Bares e Restaurantes para que 30 estabelecimentos localizados de forma estratégica na cidade também se transformassem em postos de informações turísticas Nós capacitamos os profissionais que atuam dentro desses estabelecimentos, sejam métricos, garçons, atendentes para que eles dessem informações turísticas também para as pessoas que viessem para os eventos Nós disponibilizamos material, uma placa para identificar esses restaurantes e toda a capacitação que eles precisavam Inclusive os garçons também falando outras línguas, né? Isso, alguns dos critérios para que esses estabelecimentos fossem selecionados era que deveria-se ter um profissional falando um outro idioma, inglês e espanhol e também os cardápios deveriam ser bilingües E também parece que dentro desse projeto tem a questão do projeto de contra-exploração sexual feminina Isso, o município junto com o governo federal também está implementando nesses postos, nesses locais junto com a hotelaria também, uma ação contra a exploração sexual infantil e também contra a violência à mulher Ok, muito obrigado pela entrevista Curitiba espera receber cerca de 160 mil torcedores durante a Copa do Mundo aqui na cidade De Curitiba, Leandro Alarcon para a Copa das Copas Curitiba, Leandro Alarcon para a Copa das Copas